Nossa equipe esteve dentro do bosque com uma câmera de celular. Logo na entrada, encontramos muita sujeira no local, reservado para as tartarugas. Além de muita folha, o reservatório, que deveria estar cheio de água, está vazio. Andando um pouco mais, nos deparamos com uma obra, que segundo alguns frequentadores, já é antiga. No momento da gravação, a construção estava parada. No período de férias, as crianças querem brincar, mas brinquedo que é bom, nada. Esse, por exemplo, está interditado com faixas. E se alguém sentir sede, tem que enfrentar esse bebedouro sujo. Uma das torneiras está virada e, além disso, pinga água a todo momento, causando desperdício.